A fortaleza de todo o crente É Deus que tudo criou É da angústia socorro presente É quem do pó nos formou Grandioso é o nosso Deus O Deus que sonda os corações Sobre a terra é Ele exaltado Entre as suas nações Mesmo mudando os seus montes e a terra Não sentiremos demor Tudo debaixo das mãos Deus me encerra Você de tudo, Senhor Grandioso é o nosso Deus O Deus que sonda os corações Sobre a terra é Ele exaltado Entre as suas nações Grande é o Deus que nos tem agregado Sempre conosco está Deus dos exércitos Ele é chamado Ele é quem vem pra nos dar Grandioso é o nosso Deus O Deus que sonda os corações Sobre a terra é Ele exaltado Entre as suas nações Entre as suas nações